Olá pessoal, de volta para mais um encontro. Na aula de hoje, eu queria discutir um pouco com vocês sobre a questão do valor posicional e terminar essa aula falando um pouco dos sistemas de numeração, a base de numeração que a gente usa. Eu vou começar falando sobre os números romanos. Vocês já devem conhecer alguma coisa disso. Por exemplo, era assim que os romanos representavam o 8. E, por exemplo, era assim que os romanos representavam o 12. Não sei se você alguma vez já parou para pensar nisso, mas como será que se somam números na forma romana? Vamos tentar fazer isso aqui. O que acontece aqui é que eu vou precisar agrupar essas coisas. Então, por exemplo, essas três unidades aqui serão agrupadas com essas duas unidades aqui e, de fato, eu terei um grupo de 5. Acabei de criar um outro grupo de 5, juntando essas três unidades com duas unidades. E eu ainda tenho um conjunto de 10 aqui. Mas observa que esses dois grupos de 5 eles deverão ser agrupados num novo grupo de 10. Então, está aí. A soma de 8 com 12 está dando 20 como a gente esperava. Mas você percebe que é um modelo, é uma mecânica meio trabalhosa. A gente teve um pouquinho de trabalho porque os números são fáceis e tudo mais. Mas imagine você fazer somas, várias somas, com números grandes representados com algarismos romanos. Quer piorar a situação? Pensa na multiplicação. Pensa em multiplicar dois números na forma romana. Vou deixar isso para você pensar como seria a multiplicação de 8 com 12 nesse sistema romano. Eu comecei falando desse sistema de numeração para você perceber como foi genial a criação do sistema de valor posicional. Vou explicar o que é isso. Porque o nome parece difícil, mas não é. No nosso sistema de numeração, quando eu escrevo 52, eu estou usando os algarismos 2 e 5. Quando eu escrevo 25, eu estou usando exatamente os mesmos algarismos. Só que eles representam quantidades diferentes. Por quê? Porque cada um desses algarismos representa uma quantidade de acordo com a sua posição. Então, você já sabe disso, já deve ter escutado falar. Aqui eu tenho os algarismos das unidades. Aqui também. Então, já aparece aí a primeira diferença. No de lá, eu tenho duas unidades e aqui eu tenho cinco unidades. E esse algarismo que vem na frente é o algarismo das dezenas. Aqui também. Nota que o 5 no primeiro número que eu escrevi representa uma quantidade de dezenas. Eu estou aqui representando cinco dezenas. Quando eu mudo a posição dele, como eu fiz aqui, ele passa a representar cinco unidades. Mesma coisa com o 2. O 2 aqui representa duas unidades. Quando ele mudou de posição, ele representa um outro valor. Ele aqui representa duas dezenas. Ou seja, aqui ele representa o 2, de fato. E aqui ele representa 20. Então, é isso que eu quero dizer quando eu me refiro a valor posicional. Em cada posição, ele tem um valor diferente para a gente. Aqui, esse 2 está valendo 20. E esse 5 está representando 50 mais duas unidades. 20 mais 5 unidades. Então, essa ideia foi genial porque ela, inclusive, facilita a operação com esses números, a contagem sucessiva. Várias coisas que seriam muito difíceis com esse modelo aqui ficam muito mais simples aqui. Na hora de somar, por exemplo, esses dois números, são 7 dezenas. E aí, a gente vai ter 7 dezenas e 7 unidades. Para multiplicar, vamos passar para o quadro de lá. Eu vou precisar de mais espaço aqui. Vamos fazer a multiplicação agora. Vou fazer do jeito que você aprendeu. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. Com 1, 26. 2 vezes 2, 4. Esse 1 não está mais aqui. 2 vezes 5, 10. Curioso que na hora de escrever a segunda parte da multiplicação, quando eu multipliquei 52 por 2, o resultado veio deslocado. Daqui a pouco, a gente vai comentar o porquê disso. A gente aprendeu a fazer assim, mas é legal a gente entender por que tem que fazer assim. Então, o zero vem para cá. 6 com 4, 10. Vai 1. 1 com 2 e 0, 3. E o resultado da nossa multiplicação é 1.300. Agora vamos entender o que está por trás disso. Quando eu fiz 52 vezes 25, eu estou escrevendo diferente aqui de propósito. O que eu me propus a fazer foi pegar 5 dezenas mais 2 unidades e multiplicar por 2 dezenas mais 5 unidades. E aí, olha só, essas 5 dezenas, vamos começar por aqui. Essas 2 unidades multiplicaram essas 5 unidades. Foi essa continha aqui, foi no momento em que a gente fez, eu vou refazendo a conta aqui lentamente para a gente entender o que está acontecendo aqui e lá. Eu quero que você case o que está acontecendo lá com o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo lá, aqui, corresponde a escrever 10. O que acontece? 2 unidades 5 vezes, a gente conseguiu agrupar 10 unidades. só que 10 unidades correspondem a 1 dezena. E aí, eu posso até pensar o seguinte, que essas 10 unidades são, na verdade, 1 dezena mais mais 0 unidades. Que está aqui, 0 unidades e eu trouxe esse 1 para cá porque agora eu tenho uma dezena. Ele veio para essa coluna para juntar essa dezena com 5 dezenas e com 2 dezenas. Ele está por aqui. Certo? Por isso ele veio para essa coluna aqui. tudo bem? Aí depois, a gente fez a seguinte operação. A gente pegou 5 e multiplicou por 5. O que eu estou fazendo? Estou pegando 5 dezenas e multiplicando por 5. Isso vai dar 5 dezenas 5 vezes, isso vai dar 25 dezenas. com 1 dezena que já estava aqui 26 dezenas. Percebe? Que pode ser pensado até como 2 centenas e 6 dezenas. Mas aqui são 26 dezenas. Corresponde ao 260 que está aqui. Depois a gente começou a multiplicar isso que está aqui, que já foi tudo por 5, agora eu vou fazer ele todo por 2. está aqui. Qual foi a próxima conta que eu fiz? Eu fiz 2 vezes 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 2 dezenas e multiplicando por 2 unidades. 2 dezenas 2 vezes. Então é isso aqui. Essa continha aqui. 2 dezenas 2 vezes são 4 dezenas. Então, vou escrever isso aqui. 4 dezenas. Agora eu entendi por que esse 4 não veio para cá. Porque se ele viesse para cá ele ia ser contado como 4 unidades. Mas eu tenho 4 dezenas, então eu tenho que colocar na coluna da dezena. Então, 4 dezenas. Depois, o que foi feito aqui? Depois de multiplicar o 2 por 2, a gente multiplicou o 2 pelo 5. Que conta é essa? É essa aqui. Eu estou pegando 5 dezenas e multiplicando por 2 dezenas. Na verdade, 5 dezenas aqui, 50. E 2 dezenas 20. Quando a gente multiplica essas coisas individualmente, eu passo a ter 1.000. 5 dezenas vezes 2 dezenas. Então, o que eu passo a ter é 1.000. Observa só. 1.000, essa é a casa da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Então, 1.000 é como se eu estivesse colocando ele aqui, assim, Está aqui. 1.000. E aqui, 4 dezenas ou, se você preferir, 40 unidades. Quando eu juntar tudo isso, 6 dezenas com 4 dezenas dá 1 centena. por isso, 1 vem para cá. 2 centenas com 1 centena, 3 centenas e eu continuo com a minha milhar e aí fecha a compreensão da nossa conta. Bom, esse resultado que a gente achou aí, o 1.300, no nosso sistema de numeração quer dizer para a gente o seguinte, que eu tenho 1 milhar mais 3 centenas. só que a gente tem uma maneira matemática de representar o milhar e a centena porque são ambos potências de 10. Então, eu posso escrever esse milhar assim, 1. Eu tenho 1 milhar. Está aqui. O milhar pode ser representado como 10 ao cubo que é 1.000. E eu tenho 3 centenas. a centena é, na verdade, a potência de 10, 10 ao quadrado. Então, 3 centenas, 1 milhar. 1.300. Nota ainda que eu não preciso fazer isso, mas eu posso, se eu quiser, estender isso aqui e dizer para você o seguinte, que eu não tenho dezena alguma. Observa, isso aqui representa uma dezena. eu não tenho dezena alguma ali sobrando. Eu já fechei no milhar e nas 3 centenas. Então, posso escrever dessa forma. E que também eu não tenho nenhuma unidade. 10 elevado a 0 representa a unidade. Então, eu tenho 1 milhar, 3 centenas, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Mesma coisa 52 ali. Eu tenho 5 dezenas e 2 unidades. Nota que qualquer número desse que nós usamos aí, né, ele pode ser escrito dessa forma. Mesmo que ele seja um número maior. Pronto. Vamos representar o 237.945. Observa que esse 5 aqui vai estar associado àquela potência lá, 10 elevado a 0. Esse aqui, deixa eu escrever isso para você. esse 5 aqui vai estar associado à potência 10 elevado a 0. Esse 4 vai estar associado à potência seguinte, que é 10 elevado a 1. Esse 9 vai estar vinculado a 10 ao quadrado. esse 7 vai estar vinculado a 10 ao cubo. Esse 3 vai estar vinculado à potência 10 à quarta e, finalmente, esse 2 a 10 à quinta. O nosso número, então, pode ser representado agora assim, pode ser escrito dessa forma, 2 vezes 10 à quinta mais 3 vezes 10 à quarta mais 7 vezes 10 ao cubo mais 9 vezes 10 ao quadrado mais 4 vezes 10 10 a 1 mais 5 ou mais 5 vezes 10 a 0. 10 essa é uma maneira de representar esse número aqui em cima das potências de 10. Serão potências de 10 porque estamos trabalhando na base decimal, mas isso é uma conversa para o próximo encontro. por enquanto eu quero deixar uma tarefa para você, tarefa simples, cujo resultado vai servir para a próxima aula. Eu quero que você pegue esse número aqui, divida ele por 10, vai deixar um resto e um quociente. esse quociente eu quero que você divida de novo por 10, aí vai deixar um novo resto, um novo quociente. Pega esse outro quociente, divide por 10, aí vai ficar um resto e um quociente. Vá fazendo isso até não poder mais. Lembrando, não vale vírgula aqui, nós não estamos trabalhando com números racionais, estamos trabalhando com números naturais. Então, a hora que não puder mais dividir, você para. Combinado? Até a próxima.